O cabelo tá ruim? O cabelo tá mal? É cabelo pra mim mostrar. Cabelo tá mal? Mal. Cabelo? Mal. Você nem tem. Se você começar a fazer graça, eu já vou ficar com a cabeça. Você nem tem cabelo. Não manda pra lá. Você nem tem cabelo. Você nem tem cabelo. Não se parei pra ele, sabe? Ele é mal. Se mexer, não volta. O cabelo é bem. Eu passei o gel. Eu já sabia que os caras queriam usar o cabelo. Cabelo. Ó, quem entende de cabelo? O melhor cabelo do Santos aqui. Edu, Edu. Edu, o que você achou? Eu acordo, meu cabelo já tá assim. Ele tem que deixar o dedo igual meu. Mas não, sua opinião sobre o dele. O dedo antes? Bem demais. Tem que passar o dedo aqui certinho. Sai, sai. Meu cabelo é um, dois. Um, dois. Água em mão. Um, dois. Água em mão. Já tá cerrado.